Mercedes-Benz despenca no ranking das marcas premium Mercedes-Benz não vai muito bem das pernas ou melhor das rodas no Brasil A alemã, que por diversas vezes liderou ou sempre esteve entre as três marcas mais vendidas no segmento de automóveis de luxo A marca desempenha bem abaixo da média do mercado em 2023 De janeiro a setembro, a Mercedes acumulou somente 3.194 licenciamentos Média mensal de 354 unidades para todos os 13 modelos que tem no portfólio Em igual período do ano passado, negociaram 3.413 veículos Essa queda de 7% contrasta com as curvas ascendentes de vendas da concorrência A Mercedes-Benz agora aparece atrás de outras cinco marcas premium A diferença de desempenho chama por demais a atenção A Volvo, 5.700 unidades A Audi, 4.400 A Land Rover, 3.600 Por exemplo, viram seus licenciamentos avançarem 63%, 16% e 35% nesta ordem A exclusivíssima Porsche deu um salto ainda mais alto e ultrapassou a própria Mercedes e a Land Rover depois dos primeiros nove meses A empresa negociou mais de 3.900 esportivos e SUVs no mercado interno A liderança folgada é mais uma vez da BMW, que vem pontuando o segmento nos últimos anos Sozinha, a também alemã vende o mesmo que a Volvo e a Audi juntas Respectivamente, segunda e terceira colocadas Suas quase 10.500 unidades alcançadas até setembro Equivale ainda a mais do que o triplo da ex-antagonista Mercedes-Benz E isso porque os licenciamentos da BMW apenas mantiveram-se estáveis Na comparação com o igual período do ano passado Além da Land Rover e da Audi, mas em volumes bem menos significativos de um ou outro modelo A BMW é a única dentre as marcas prêmios a produzir a maior parte de sua linha no Brasil A Mercedes-Benz deixou de fabricar localmente em dezembro de 2020 A fábrica de Erasmapros, em São Paulo, é base produtiva do utilitário esportivo GLA e do classe C Foi fechada apenas quatro anos depois de sua inauguração Sob a alegação de custos elevados e mercado em declínio Meses depois, porém, a planta foi comprada pela GWM Que começará a produzir lá, em meados do ano que vem, um SUV e uma picape Coincidentemente, a marca chinesa que chegou aqui no segundo trimestre de 2023 Também ultrapassou a Mercedes-Benz no ranking geral Mesmo com produtos acima de R$ 200 mil Já vendeu mais de 6 mil unidades de janeiro a setembro, o dobro da alemã Música Música